Compra direta do carro Mendes aqui na Dona Francisca, número 4742. Afinal de contas, eu tô na Presença Automóveis, loja nova da cidade, loja nova do programa Carro Mendes e loja que vai vender muito porque tem ofertas incríveis. Seja bem-vindo, Giam, bom dia! Bom dia, é isso aí, Fábio. Vamos vender. Temos três, separei três ofertas imperdíveis com parcelas pequenas, carro de procedência. Pode conferir. Muito bem! Então confere comigo. A primeira super oferta na Presença Automóveis. Eu tenho para você, aqui na Dona Francisca, esta Figa de Estrada Tracking. É 1.8 ano dela, 2009. Frente nova, completa, vai com computador de bordo, mais rodas de liga leve por apenas 23.900, eu disse. Só 23.900, ou se preferir, você dá uma pequena entrada, mais parcelas de 399 regais. Isso mesmo! Parcelinha pequenininha de apenas 399 regais. Agora, olha só esta EcoSport, modelo XLS, o ano dela 2009. Esta é completa. A direção vidro se trava as elétricas. Ela vai com bancos em couro por apenas 23.900, eu disse. 23.900, se preferir. Você pode dar uma pequena entrada. E parcelinhas de 399 regais. Só 399 regais é muito fácil. É Presença Automóveis. Aqui na Dona Francisca, número 4742, com ofertas incríveis para você. Venha conhecer a nova loja da cidade. Agora, para fechar as ofertas deste domingo, nós preparamos para você este Ford K-Class. É um completo 2013, com ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas 22.900, eu disse. Só 22.900, se preferir. Você pode dar uma pequena entrada, mais parcelas de apenas 349 regais. Parcelinha pequenininha, só 349 regais. Então, quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Presença Automóveis, que tem ofertas incríveis. Aqui na Dona Francisca, esperando por você.